foram manifestações de interesse na constituição de laboratórios internacionais de pesquisa, 21 foram manifestações de interesse na constituição de redes de pesquisa, e as demais 50 foram manifestações de interesse na cooperação com projetos de pesquisa, ou, enfim, manifestações abertas a muitas possibilidades de cooperação. O grau de maturidade dessas chamadas foi muito diferente, enfim, comporta projetos em variados níveis de cooperação, então nós temos tanto manifestações de pessoas com projetos já consolidados há bastante tempo, e que têm uma relação já muito madura com até mais de uma universidade na França, até pesquisadores que estão começando a estabelecer conexões com universidades francesas, e ainda aqueles que gostariam de estabelecer ainda não têm nenhuma relação consolidada. Eu gostaria de mencionar que essa chamada é muito importante para todos nós, por várias razões, eu trago o cumprimento ao Lívio e a Anadege do nosso reitor, o professor Ineo Manuel de Sousa, da nossa vice-reitor, o professor João na série dos Passos, o professor João está em férias, mas o professor Ineo está nesse momento acompanhando uma cerimônia do Hospital Universitário, é também o 43º aniversário do HU, então houve um conflito de agendas e ele pediu que nós, então, conduzíssemos essa reunião sem a presença dele. Essa chamada é superimportante porque ela espelha bem várias das coisas que a gente persegue com a política de pesquisa e inovação da universidade. Essa política tem basicamente quatro pilares, um deles é justamente a geração de oportunidades, a pro-reitoria tem agido muito diretamente no sentido de promover ou de perseguir oportunidades para a gente ampliar o volume de projetos financiados, para a gente ampliar a nossa conexão com os governos locais, nacionais e com todo tipo de organização social. O segundo pilar é a multidisciplinaridade, nós entendemos que a nossa universidade vai prosperar, o nosso conhecimento vai andar mais rápido, quanto mais a gente aprender a trocar perspectivas com as várias áreas do conhecimento, rompendo um pouco com o isolamento que um elevado grau de especialização costuma convidar. O terceiro eixo de pesquisa é o compartilhamento de recursos, também coerente com a multidisciplinaridade, nós viemos de anos de muita escassez em termos de investimento na estrutura de pesquisa, ainda viveremos um tempo difícil pela frente, então, para poder otimizar os recursos que a gente tem, o compartilhamento de recursos é fundamental, e o nosso quarto grande eixo da política de pesquisa é a promoção da igualdade na pesquisa, estamos focados em eliminar as simetrias de gênero e de raça que compõem não só a vida no nosso corpo docente, mas na sociedade brasileira, o compromisso com a igualdade e com a diversidade é um compromisso-chave da atual gestão. Então, por isso, todo esse momento é muito relevante, e o que nós fizemos com o CNRS? Nós fizemos a chamada, apresentamos o conjunto das 75 propostas para o conselho e para o consulado, inicialmente, o CNRS e o consulado, o Lívio e o Nadege, fizeram uma seleção de um conjunto de propostas que eles querem conhecer mais a fundo, então eles vieram para uma visita de dois dias e passarão hoje à tarde, amanhã pela manhã e amanhã à tarde, em contato mais profundo com esses projetos em relação aos quais eles manifestaram mais interesse, o que não quer dizer que os demais projetos não tenham possibilidade de cooperar ou de intensificar sua conexão com a França, e foi por essa razão que nós fizemos essa sessão inicial para intensificar a conexão entre as universidades francesas e a nossa comunidade, para também ampliar uma noção ou a informação da nossa comunidade sobre quais são as oportunidades, quais são as possibilidades para o estreitamento dessa relação daqui no futuro. Então, basicamente, o Lívio trouxe uma apresentação que ele vai fazer, mas antes dele falar, eu acho que eu gostaria de passar a palavra para a Nadege, para ela própria se apresentar também, falar do seu lugar, dar o seu cumprimento e também falar da motivação do consulado nessa cooperação interinstitucional. Depois a gente passa para o Lívio, que vai fazer uma apresentação, e depois a gente tem um momento para a troca entre nós, para perguntas e respostas, etc. À tarde, nós vamos concentrar nossa agenda no Sapiens Park, e temos toda uma agenda lá focada nos temas ligados à transição energética e à sustentabilidade, então nós pegamos um primeiro conjunto de projetos e levamos todos para lá, para fazer esse debate no Fotovoltaica, que é um dos nossos laboratórios que a gente tem lá, e também para eles poderem conhecer a estrutura que está quase pronta do nosso prédio, que vai desenvolver hidrogênio verde lá, esse prédio está prestes a ser inaugurado, a inauguração está prevista para 23 de agosto. Então, Nadege, por favor. A Nadege também tem uma apresentação, coisa boa, vamos... Está funcionando? Bom dia a todos e todas. Bom, eu sou Nadege Messier, sou adida para a ciência e a tecnologia no Consulado Geral da França, em São Paulo. Eu sou antropóloga, fiz toda a minha formação em Paris. E vários pós-doutorados aqui no Brasil, URGS e Unicamp. Eu vou fazer uma... Bom, eu tenho uma longa, muito comprida apresentação, PowerPoint. Tem vários slides que não vão interessar vocês, mas talvez vendo todos esses slides, vocês vão ver... Então, eu sou adida para a ciência e a tecnologia para o sul do Brasil, incluindo, então, cinco estados, que vão do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e falta um... Paraná. Obrigada. Isso. Então, se vocês podem... Passar o slide, sim. Só para apresentar-vos, para vocês rapidamente, para vocês terem uma ideia da presença da França, enquanto, do ponto de vista da diplomacia francesa no Brasil, temos uma embaixada em Brasília, claro, e três consulados, uma em Recife, que cuida do Nordeste, um no Rio de Janeiro, onde está baseando o Livio, e São Paulo, então, o consulado de São Paulo, cuida desses cinco estados que eu apresentei para vocês. Temos também uma presença diplomática em Belo Horizonte, e vários consules honorários, uma aqui em Florianópolis, uma em Porto Alegre, uma em Curitiba, enfim, em cada estado. E temos um serviço de cooperação e ação cultural no país todo, com várias áreas de atuação, ensino profissional, ensino da língua francesa e a francofonia, a cultura, audiovisual, debate de ideias e livros, e ciência e tecnologia. Próximo slide. Pronto. Bom, eu vou focar, evidentemente, sobre esse serviço de cooperação e ação cultural, no qual eu trabalho. Temos uma conselheira, nesse momento, científica, que está baseada na embaixada. Então, nesse serviço, tem uma equipe dedicada para a cooperação universitária e científica. Tem, então, essa conselheira científica, dois adidos para a ciência e a tecnologia. Eu, em São Paulo, e o meu colega Nasser Bubena, que está baseado em Brasília também, na embaixada, e ele tem também uma missão nacional voltada para a saúde e a inovação. Então, tudo o que tem a ver com saúde e inovação, no sentido de transferência de tecnologia, por exemplo, é ele que lida com esses assuntos e, evidentemente, eu trabalho com ele, articulando nossa atuação. Temos um adidão universitário, que é também o diretor do Campus France, e três assessores. Próximo slide, por favor. Bom, eu não vou passar esse slide. Bom, vocês sabem, longa história de colaboração entre o Brasil e a França, sobretudo no domínio nas áreas de cultura e ciência. Próximo slide. Esses pontos são os pontos um pouco de atuação, hoje em dia, da embaixada, em relação à cooperação científica e universitária. Estamos ressaltando a questão da mobilidade recíproca, ou seja, não só ter professores e pesquisadores brasileiros irem para a França, mas também pesquisadores e professores franceses virem para o Brasil. E também, no outro sentido, de ter alunos franceses virem nas universidades brasileiras. O que não é fácil. No Rio de Janeiro é um pouco mais fácil, vocês sabem por quê, mas para as outras universidades fica mais difícil. E esse trabalho é um trabalho que é feito também com a Embaixada do Brasil lá em Paris, porque é a questão da atração do Brasil enquanto país universitário e científico. Cooperação de excelência, trabalhar junto aos atores do país inteiro, acrescentar as colaborações no Brasil com os nossos parceiros europeus, a questão da cooperação regional, ou seja, de incentivar a cooperação de parceiros, não só brasileiros, mas também parceiros brasileiros com, por exemplo, do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim, dos países vizinhos do Brasil. Uma ciência em diálogo com a sociedade, o que estamos incentivando, e também fortalecer a cooperação científica entre a Guiana Francesa e o Brasil. Vocês sabem que a maior fronteira francesa é aqui na América do Sul e é aqui com o Brasil. E as nossas temáticas prioritárias, como vocês podem ver, saúde, desenvolvimento sustentável, mudam-se as climáticas e biodiversidade, ciências da cooperação e ciências sociais e humanas, que de vez em quando estão esquecidas. Então, temos também essa prioridade de valorizar essas ciências que estão importantes para os desafios que temos hoje em dia. Próximo slide. Bom, eu vou passar, pode ser o outro slide. O Campus France, talvez, rapidamente, se vocês devem conhecer, é a nossa agência nacional para a mobilidade dos estudantes estrangeiros para a França. Então, tem o Campus France Brasil, vocês podem olhar na internet, tem um site dedicado ao Campus France Brasil, é um site bastante importante para vocês indicarem os seus estudantes, porque tem muitos, tem várias bases, e uma delas é, sobretudo, os programas de bolsas que tem lá para estudantes estrangeiros. No Brasil, o Campus France tem quatro agências, a sede está em São Paulo, no prédio da Aliança Francesa, mas tem várias outras agências através do Brasil. E o Campus France tem uma missão forte de se deslocar, de viajar através do Brasil todo, para apresentarem todas as oportunidades de mobilidade com a França. Próximo slide. Bom, são vários programas que temos, tem o Bravitec, talvez vocês conheçam, que é um programa para os graduandos de mobilidade, também entre a França e o Brasil, sobre as engenharias. E além do Bravitec, tem o Bravagri, então é o outro slide, que é o mesmo, é um programa similar, mas para as ciências agronômicas, agroalimentares e veterinárias. Ainda focado na graduação. Próximo slide. Eu queria apresentar rapidamente, temos vários programas apoiados, financiados ou cofinanciados, pela embaixada, voltados para estudantes. Um deles são as bolsas de mobilidade em cofinanciamento para o segundo ano de mestrado, todas as áreas de atuação, de todas as áreas de conhecimento, quer dizer, é uma bolsa valida por um período de dez meses, e o edital está aberto até o final do mês. Então, isso pode interessar seus alunos. Vocês têm vários critérios aqui, e, de novo, todas essas informações, vocês vão poder achar no site de Campus France Brasil. Próximo slide. Outro programa que temos é uma bolsa de mobilidade para a tese de doutorado em cotutela, para um período de 12 meses, edital aberto, vocês estão vendo, até 21 de maio de 2023. De novo, podem acessar no site do Campus France Brasil para saberem os critérios. Próximo slide. E temos dois novos programas de bolsas de mobilidade que lançamos esse ano. O de esquerda, é o programa Guatã, que é um programa bem específico, que é um programa voltado para estudantes indígenas no segundo ano de mestrado e no doutorado. É um programa que fizemos com uma parceria com cinco universidades brasileiras, Unicamp, UFSCar, UFMG, UEA e UNB. E, então, são os alunos inscritos nessas cinco universidades que podem concorrer a esse programa de bolsas. Mas pretendemos abrir para outras universidades o ano que vem, então, se a UFSC se interessa com esse programa, podemos conversar. Outro programa aberto para todos os alunos do Brasil é o programa Terre, são bolsas de mobilidade para o doutorado, inteiramente financiado pela embaixada, ou seja, é bolsa integral mais a passagem paga para doutorandos em ecologia e ciências ambientais, ou seja, ciência da terra e ciência da vida. Se você é da ciência social, não funciona. De novo, todos os critérios estão no site do Campus France Brasil. Próximo slide. Bom, eu vou passar esse slide, pode ir além. Bom, além do CNRS, que está no Brasil, o representante, temos outros organismos de pesquisa, o IRD, que é o Instituto de Recherche por o Desenvolvimento, por pesquisa para o desenvolvimento, baseado em Brasília. Temos também o CIRAD, que é mais das ciências agronômicas e da ciência do desenvolvimento também, baseado também lá em Brasília. O representante do CIRAD é também o representante do INRAE, que é o organismo de pesquisa equivalente, mais ou menos, do Embrapa. Temos também o Instituto das Américas, são ciências sociais que trabalham sobre as Américas, do norte para o sul, baseado na USP. E agora temos o Instituto Pasteur de São Paulo, foi assinado no final de março a criação desse Instituto Pasteur, baseado no campus da USP, no principal campus da USP, no Butantan, e é a primeira unidade do Instituto Pasteur aqui no Brasil. Então, a questão da saúde é sempre mais forte na questão da cooperação franco-brasileira nas ciências. pode passar? Talvez, se você puder, mais, mais slides, ainda, continuando, 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 ah, talvez, só para dizer, tem um aqui, vamos ter um evento na USP com o MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia, e vai ter o professor Lucas Bueno daqui da USP, que tem uma participação forte, uma colaboração forte com a França, sobretudo com o Museu Nacional de História Naturelle de Paris, e o professor Antoine Lourdes, eles já tiveram um Capesco Fécube e pretendem se candidatar de novo esse ano. Então, o professor Lucas Bueno vai participar do nosso evento do dia 30 de maio. Pode passar? Isso pode interessar a vocês, porque justamente da USP que vocês podem se candidatar, tem o Capesco Fécube, que vocês devem conhecer, é um grande programa bilateral entre a França e o Brasil na ciência. O Capesco Fécube tem, esse ano vai comemorar seus 45 anos. Eu acho que vários pesquisadores e professores da USP já participaram de Capesco Fécube. Tem uma chamada que está aberta nesse momento. Bom, se vocês têm perguntas sobre esse programa, é claro que eu posso responder. Pode passar? Bom, a NRFAPESP não é para vocês. Já sei a FAPESP. Temos programas regionais, nos quais também vocês podem participar. Tem o Prefau, que é um programa França, América Latina, Caribe, mas voltado à criação de formação de mestrado, e tem que ter três parceiros. Uma equipe francesa, duas equipes da América Latina e Caribe. Todas as áreas do conhecimento estão contempladas. Isso é para a criação de formação de mestrado, ou seja, criar novos mestrados. com essa ideia, de novo, de cooperação regional. E também temos esses programas que alguns de vocês devem conhecer, que é o Clima Amsud, Mata Amsud, Estica Amsud, que são também programas para a América do Sul, programas regionais na América do Sul. O mais novo é o Clima, ou seja, são projetos sobre as questões climáticas, incluindo mais interdisciplinares do que Mata e Estica, incluindo, então, as ciências sociais e humanas. E, de novo, três equipes, duas da América do Sul e uma da França. O Mata é sobre matemáticas, mesmos critérios, e Estica é sobre tecnologia e... como é? Ciência de computação. Tá bom, vou parar aqui. Obrigada. Bom, enfim, qualquer dúvida, se vocês precisam de esclarecimentos, estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Nadege. Eu já vou passar a palavra para o Nível. Só quero fazer uns agradecimentos antes. Nós estamos com 27 pesquisadores aqui, mais 10, 10 a 15 que nos acompanham online. Então, muito obrigado ao interesse de todo mundo. Quero registrar a presença do superintendente de projetos, da Projetoria de Pesquisa e Inovação, professor Willian, e da diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professora Miriam Hartmann, de mandato, mas está presente aqui, é uma autoridade universitária importante. Quero também agradecer as equipes que participaram da organização da sentença-agenda, em nome da Rafaela, agradecer a equipe da Sinter, e também agradecer a equipe da Propesc, que fez também parte dos arranjos para que a gente pudesse estar aqui. já me ocorreu, viu, na DEG, a possibilidade de que, na decorrência dos entendimentos que a gente vai ter aqui, a gente possa contar com o apoio de vocês para pensar num equivalente ao ANF PESC, com a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa da equipe Santa Catarina. A gente tem um recurso anual de verbo estimado em cerca de 100 milhões de reais, que é utilizado para pesquisa, e há um esforço da Fundação Local no sentido de internacionalizar as relações. Então, acho que vai ser um bom horizonte que a gente pode avançar na direção de promover esse treitamento, no sentido de a gente ter um programa parecido com o que tem na PESC lá. Lívia, por favor. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Está bom. Então, primeiro, obrigado pela organização desse evento, já que é para o convite, para nós ser muito importante conhecer mais próximo a Universidade Federal de Santa Catarina, uma universidade muito, muito reconhecida. Eu vou dar alguns argumentos de como a universidade é reconhecida de nosso ponto de vista no CNRS. Meu nome é Elívio Nico, eu sou cientista, diretor de pesquisa no CNRS, minha área são as micro e nanotecnologias. antes de chegar no Rio no ano passado, tomando posse dessa posição no CNRS para a América do Sul, eu estava em Toulouse, diretor de um laboratório que se chama Laboratório de Automática e Sistemas de Análise. Um laboratório onde nós recebemos já muitos cientistas do Brasil, tradicionalmente, desde os anos 70, e agora esses antigos doutorados, estudantes de doutorado, pós-doutorado, são professores no Brasil, em várias universidades federais e com certeza aqui também. Então o CNRS é o Centro Nacional de Pesquisa Científica na França. A nossa missão fundamental é essa, pesquisa fundamental para o benefício da sociedade. Próximo transparente, por favor. Próximo. Obrigado. O Centro foi criado em 1939 como esforço da França para a luta durante a Segunda Guerra Mundial. No início, o Centro reunia 40 laboratórios, mais de mil funcionários permanentes e as áreas eram física e química, biologia, ciências humanas e sociais e física e magnetismo. Próximo, por favor. Desde 1939, a guerra acabou, felizmente, outras começaram, infelizmente, mas o CNRS está lá, permanecendo. Hoje estamos 32 mil funcionários de quase 28 mil cientistas, pesquisadores, engenheiros, tecnólogos. O orçamento é de 4 bilhões de euros em 2023. Temos mais de mil laboratórios na França. Esses laboratórios são quase todos em coliderança com as universidades locais na França. Então, esses laboratórios reúnem cientistas do CNRS, mas também professores nessas universidades, etc. Temos 10 divisões científicas. Eu vou explicar como estamos organizados depois. Desses mil laboratórios, mais de 200 são estruturas conjuntas do CNRS com empresas. Eu também vou dizer algumas palavras depois. Criamos, em média, 100 startups por ano. E, do ponto de vista das co-publicações, dois terços das nossas publicações são feitas em parceria com o laboratório estrangeiro. 94% das nossas publicações estão em acesso aberto. Isso é também uma luta que nós estamos lidando sobre a ciência aberta e acesso nos dados. E hoje estamos orgulhosos de dizer que 94% das nossas publicações são em acesso aberto. Próximo, por favor. Então, as nossas divisões científicas são aqui. As disciplinas, esses institutos reúnem os laboratórios do CNRS, os mil, ciências matemáticas é um desses institutos, ciência de tecnologia de informação, engenharia, química, física, etc. Até ciências humanas e sociais. Próximo. Dos últimos avanços científicos recentes, selecionei 10 onde o CNRS foi parceiro ou lidando as pesquisas nos últimos 10 anos. por exemplo, essa descoberta comum do boson do X no CERN. A impressão 3D de tecidos e órgãos, principalmente esse primeiro implante crâniano de hidroxiapatita do mundo que foi feito na Universidade do Limoges com a parceria do CNRS. A descoberta do Pandoravírus. Próximo, por favor. A expedição TARA que é muito conhecida. Há também a confirmação da existência das ondas gravitacionais em 2016, buracos negros com a primeira imagem de um buraco negro em 2019. A reconstrução do Notre Dame com a participação do CNRS em todos os grupos de trabalho que trabalharam para a renovação depois daquele incêndio. Próximo. um supercomputador que foi que funciona faz três anos e que nós usamos intensivamente lá na França a luta com o combate contra a pandemia no mundo inteiro e também a presença francesa em Marte com a Supercam que está equipando o rover Perseverança e que foi feito em Toulouse. Esse instrumento. Próximo, por favor. Próximo. Então, a pesquisa fundamental no sentido do CNRS no sentido do mundo interno na verdade é primeiro recrutar e formar talentos avançar nos estudos das nossas 40 prioridades temáticas que não vou apresentar claro promover a ciência aberta preservar a integridade científica e a deontologia e muito importante também apoiar as infraestruturas de pesquisa. Próximo. No internacional o que nos interessa aqui estamos presente em 38 países presentes fisicamente quer dizer estamos membro de mais de 80 infraestruturas internacionais de pesquisa de grande escala temos 25 programas conjuntos de doutorado temos um certo número de projetos de pesquisa internacional redes internacionais mais de 80 laboratórios internacionais isso vou explicar daqui a pouco como funciona porque isso que é importante essas são as ferramentas de cooperação internacional do CNRS basicamente isso temos um plano de longo prazo para a parceria com a África estamos trabalhando agora um outro programa de longo prazo em relação com os países da América do Sul próximo os laboratórios de pesquisa internacionais e os escritórios do CNRS no exterior estão apresentados aqui nessa mapa o escritório do CNRS para a América do Sul e no Rio do Janeiro temos 10 escritórios desses no mundo América do Norte temos Ásia Austrália África Índia também e vamos abrir um décimo primeiro em Quênia daqui a pouco provavelmente antes do final desse ano e aquelas bolas laranjas com números são os laboratórios internacionais que nós temos em vários lugares do mundo estamos trabalhando ativamente para abrir mais aqui justamente na América do Sul onde temos por enquanto cinco laboratórios internacionais um no Rio de Janeiro em matemática três no Chile em biologia marina astronomia e matemática um em Argentina em estudos climáticos com a Universidade de Buenos Aires e desses laboratórios internacionais quatro são com uma empresa um em Singapur com a empresa Thales um em Austrália com Naval Group e dois nos Estados Unidos com Solvay e Saint-Gobain isso quer dizer que também temos um hábito de abrir laboratórios comuns com empresas e isso para nós é muito importante também de estudar a possibilidade aqui no Brasil principalmente pensando na presença da END aqui no sul do Brasil aqui em Florianópolis isso pode ser porque eu sei que vocês têm uma parceria muito forte com a END pode ser também um lugar comum onde a gente se encontra com alguns projetos científicos de interesse comum próximo por favor então a situação da cooperação com a França durante esses cinco últimos anos está apresentada aqui as copublicações da França em geral não é só CNRS aqui são todas as universidades francesas todos os organismos franceses de pesquisa e do outro lado os parceiros brasileiros estão apresentados aqui então nos primeiros dez parceiros universitários brasileiros aparece a universidade federal da Santa Catarina e também as outras grandes universidades do São Paulo do Rio Minas Gerais etc mas você vê a posição aqui próximo por favor agora se estamos olhando as copublicações do CNRS com os parceiros acadêmicos brasileiros nos últimos cinco anos de novo as universidades principais do Brasil aparecem aqui a Universidade Federal da Santa Catarina é bem presente e vamos ver mais em detalhes quais são as disciplinas próximo por favor se damos uma olhada nas copublicações da Universidade Federal da Santa Catarina da UFSC com o resto do mundo esse e olhando as principais disciplinas de copublicação podemos ver que a França é o segundo país depois dos Estados Unidos esse parceiro internacional da UFSC e se olhamos as disciplinas a engenharia elétrica aparece como a disciplina dominante eu diria que se olhamos todos os países finalmente o maior o maior parceiro internacional da UFSC é a França nessa área e também tem as outras disciplinas que são muito bem posicionadas também ciências ambientais bioquímica química ciências das plantas etc então esse é um dos argumentos também de continuar a trabalhar a fortalecer essa cooperação porque essas copublicações não fazem necessariamente parte de programas de cooperação estruturais são relações de cientista a cientista de equipe a equipe uma visibilidade institucional maior é muito importante acreditamos próximo por favor então as copublicações do CNRS da Universidade Federal da Santa Catarina nos últimos cinco anos com outros parceiros universitários no mundo estão apresentados aqui o que dá para perceber que o CNRS é o primeiro parceiro internacional da UFSC se olhamos todas as disciplinas em termos de copublicações dos cientistas da UFSC com o resto do mundo depois são as universidades franceses as dez maiores universidades franceses e aparece finalmente a Universidade de Califórnia e a Universidade de Londres como os outros os próximos parceiros internacionais da UFSC esses todos dados são a fonte Insights Web of Science que tem alguns defeitos as ciências humanas e sociais não são necessariamente bem representadas adicionando esse parâmetro acredito eu que as parcerias são ainda mais visíveis também as ciências de computação não são necessariamente bem representadas no Web of Science mas enfim é uma fonte ela vale o que vale é importante para ver quais são os parâmetros qual é a situação próximo e agora a última estatística por disciplina a parceria da UFSC com os laboratórios do CNRS aparecem claramente aqui o fato que a engenharia elétrica é a disciplina predominante automação sistemas de controle mas também ciências ambientais ciências de computação química etc próximo então quais são as ferramentas do CNRS para a cooperação internacional isso talvez o slide mais importante da minha apresentação temos essa filosofia de ir da exploração de novas ideias até a integração institucional da cooperação para a exploração para iniciar uma cooperação temos o que nós chamamos de ações internacionais emergentes então tudo isso é financiamento do CNRS só nós estamos financiando esse tipo de ferramentas ações internacionais emergentes quer dizer um cientista daqui um cientista da França eles querem se conhecer melhor querem ver se dá para trabalhar juntos quais são as áreas de interesse comum então nós financiamos projetos de dois anos 8 mil euros por ano não é muito mas é suficiente para se conhecer viajar mandar estudantes um pouquinho ver como funciona se dá para continuar a trabalhar mais no longo prazo se dá se as coisas estão bem começa a fase de consolidação então aqui tem dois tipos de financiamentos redes internacionais de pesquisa ou projetos internacionais de pesquisa a diferença dentre os dois é que nas redes internacionais podemos incluir vários países não é só Brasil e França mas pode ser um assunto que cobre outros países ou da América do Sul do mundo inteiro projeto internacional são dois parceiros Brasil e França dois times projeto é de cinco anos e o financiamento é de 15 mil euros 15 até 20 mil euros por ano então lá já dá para começar a trabalhar um pouco mais seriamente e para começar a fazer publicações conjuntas etc se tudo está certo aqui também entramos na fase da estruturação então aqui podemos começar a pensar a criar um laboratório internacional essa é uma estrutura administrativa realmente com cientistas franceses que vão se expatriar aqui no Brasil no país onde abrimos o laboratório durante cinco anos também com diretoria do laboratório com recursos humanos com equipamentos enfim com mais uma participação financeira mais substancial e também se possível esperamos também um cofinanciamento da parte do parceiro com o qual nós abrimos esse tipo de laboratório enfim a última fase é a integração lá se em um lugar só temos vários laboratórios internacionais vários projetos com uma universidade só aqui nós abrimos o que nós chamamos um centro internacional de pesquisa então isso é para dez anos isso se assina dentro do CNRS e a universidade e isso permite as governanças das duas instituições de se encontrar todo ano de definir um programa uma estratégia comum de criar facilmente novos laboratórios internacionais novos projetos etc atualmente temos quatro centros no mundo dois nos Estados Unidos com a Universidade da Arizona e de Chicago um com a Universidade de Tóquio e um com o Imperial College em Londres estamos em discussão para abrir um quinto com a Universidade de São Paulo talvez esse ano ou no início do ano que vem essas são as ferramentas de cooperação do CNRS próximo por favor só para dar uns exemplos qual tipo de ferramentas concretamente temos aqui na América do Sul então aqui eu vou sair do Brasil vou viajar um pouco outros países por exemplo os laboratórios internacionais do CNRS no Chile são matemática abriu em 2000 e foi na verdade o primeiro laboratório internacional do CNRS no mundo então esse é o mais antigo e continua a funcionar em 2012 abriu um laboratório franco-chileno de astronomia e em 2014 de biologia evolutiva e exologias de águas próximo na Argentina como eu já falei mencionei temos um laboratório se chama Instituto Franco Argentino de Estudos sobre o Clima e seus Impactos criado em 2010 com a Universidade de Buenos Aires e o CONICET e temos vários projetos de pesquisa internacional por exemplo em ciências químicas em ciências físicas e muitos mais mas eu selecionei só alguns só para dar um exemplo e no Brasil próximo por favor no Brasil por exemplo no Rio escolhi esse exemplo porque no Rio temos um laboratório internacional que se chama Jean-Christophe Ocos de Matemática com a IMPA Instituto de Matemáticas por Azef aplicadas abriu em 2006 temos vários projetos internacionais em ecologia em ciências ambientais temos um em ciências da terrestronomia e muito mais não só no Rio mas também em São Paulo principalmente em Pernambuco também e infelizmente até agora mas vamos corrigir isso nada na Ops existiu tinha alguns tinha um principalmente um projeto internacional que se chamava Maxwell e que provavelmente vamos abrir de novo mas nada nada de concreto até agora e justamente quando a gente vê as estatísticas as copublicações a parceria a tradição de cooperação dentro do CNRS e a Ops não existe nenhuma razão de não ir além do que existe agora então o próximo vai ser meu último eu diria estava pensando ontem fazendo essa slide quais seriam as mensagens para passar aqui nessas discussões de hoje de amanhã como cooperar com as equipes de pesquisa do CNRS então se pensamos na França eu diria que vocês devem se vocês estão interessados reativar as redes de cooperação com a França começar a falar com os colegas franceses dizendo ok escrever artigos é bom mas financiar o que fazemos mandar estudantes em conjunto estudantes da França aqui estudantes brasileiros lá e ter um projeto uma visão de 5 anos ou mais seria ainda melhor então reativar as redes de cooperação é muito importante próximo se vocês estão sentindo um interesse muito forte da parte francesa eu acho que vocês vão sentir manda esses colegas franceses tomar contato com o escritório do CNRS na América do Sul comigo porque não todos os colegas dos laboratórios do CNRS estão cientes das possibilidades de financiamento que temos eles não sabem necessariamente que existem esses projetos internacionais laboratórios internacionais cada um é com a mente na sua pesquisa e finalmente não tem necessariamente a consciência das possibilidades então manda eles falar comigo próximo e finalmente isso vai permitir de avaliar o tipo de projeto cooperativo que nós podemos preparar isso já foi o objeto da chamada e podemos entrar mais em detalhes do processo que temos que começar para preparar esses tipos de projetos porque dependendo do tipo de projeto o método não é o mesmo para uma ação emergente é mais leve para um projeto internacional é um pouco mais complexo mas não tanto é um laboratório internacional é ainda mais é outra coisa e no Brasil eu diria próximo que é importante também de estudar as possibilidades de cofinanciamento de projetos você já falou da possibilidade da ANR que é a agência de financiamento da pesquisa na França de ter uma parceria com a FAPES isso é muito importante eu já dei uma olhada no site da FAPES que eu vi que a cooperação internacional é importante mas eu acho que pode ir além e assinar realmente uma parceria com a ANR para ter essas chamadas anuais com projetos que são muito bem financiados dentro da França e uma certa agência de financiamento da pesquisa como a FAPES a UFSC também tem provavelmente recursos não sei não conheço mas se existem recursos para contribuir para adicionar para somar com os esforços financeiros da parte francesa seria muito bom não é obrigatório mas é um sinal muito forte também de vontade de fortalecer as relações e todo outro recurso também pode ser considerado coisas que nós não conhecemos mas que vocês conhecem porque vocês estão aqui vocês podem ensinar para a gente aonde ir buscar outros recursos de cofinanciamento manter contato com o consulado da França em São Paulo com a Nadege claro e contato conosco no escritório do CNRS no Rio isso é muito importante e o último também o que é importante é estudar as possibilidades de parceria públicas privadas envolvendo empresas francesas que são sediadas no estado de Santa Catarina mais uma vez estou pensando na Engie estou pensando na Renault e outras empresas que estão baseadas aqui e que com certeza tem uma política de pesquisa inovação e com quais podemos discutir juntos basicamente é isso muito obrigado obrigado Lívio excelente esclarecedor apresentação agora a gente tem uma boa hora para uma troca de impressões dúvidas ideias entre nosso grupo de pesquisadores pesquisadoras e os nossos convidados aqui eu queria só acrescentar algumas informações adicionais para compor o cenário como a gente está agindo para fortalecer essa parceria nós temos na Universidade Federal nós estamos avançando muito fortemente em incrementar a nossa estrutura de inovação de modo que a gente possa dar aos projetos de pesquisa e aos cobertos que a gente que os nossos pesquisadores chegam algum tipo de saída que as empresas procuram mais nós temos sido muito demandados sempre que fazemos interação com empresas no sentido de que elas gostariam que a nossa universidade tivesse uma estrutura mais profissional para a gestão de projetos na direção de startups em spin-offs por exemplo nós reconhecemos que estamos um pouco defasados nessa dinâmica e temos agido muito salariamente para incrementar a nossa competência nessa área nós pretendemos neste ano concluir a obra do prédio dos superfícies que terá um andar inteiro para a inovação na interface entre pesquisas da oceanografia e pesquisas de engenharia mecânica e esse é só um passo nessa direção o passo maior e mais importante é a conclusão de um prédio de 9 mil metros quadrados que está em franco andamento lá no Sapiens Park nós conseguimos a partir de negociações com a Petrobras isso é novidade vocês não sabem ainda um aporte de 16 milhões de reais cujo projeto está em análise agora no mês de maio pela ANP e uma vez aprovado pela ANP a Petrobras já tem o compromisso de aportar no mês de junho 10 milhões de reais para a conclusão do prédio que vocês vão conhecer lá à tarde a expectativa é que no segundo semestre a gente conclua as obras do ímpeto com esses 16 milhões de reais e nós já aprovamos 18 milhões de reais de financiamento da FINEP para projetos que vão ser implementados lá dentro do ímpeto o ímpeto vai ser o maior centro de inovação de Santa Catarina hoje nós estamos construindo um prédio com o dobro da área do maior centro de inovação que temos em Santa Catarina e a estrutura vocês vão conhecer à tarde é uma estrutura que vai nos permitir ter pelo menos 36 startups em fecundação ou fermentação ao longo ao mesmo tempo lá no prédio então nós estamos trabalhando fortemente nisso também temos a nossa estrutura de pesquisa nós já somos uma universidade de referência no estudo de energias renováveis e esse pioneirismo que teve um marco por exemplo na implantação de energia fotovoltaica aqui no campus 25 anos atrás já faz bastante tempo esse pioneirismo vai ter um novo marco daqui por diante com a pesquisa sobre hidrogênio verde o governo alemão investiu 15 milhões de reais na construção de um prédio que vocês vão conhecer agora de tarde ele está quase pronto e nós vamos ser um dos três polos brasileiros para o desenvolvimento dessa pesquisa para dar conta dessa pesquisa a gente já está não só na articulação do interesse da nossa própria comunidade mas também na conexão entre a nossa universidade e outras universidades da região que pesquisam o tema das energias renováveis e estamos tentando estamos convidando pesquisadores de outras áreas que se conectam aos desafios da energia renovável para somarem suas expertise nessas investigações eu me refiro especificamente aos projetos das humanidades que são especializados em entender o impacto investigar o impacto da aplicação ou a dinâmica de aplicação dessas novas tecnologias a professora Marcia Grisardi está aqui ela é uma especialista em estudos sobre impacto de hidrelétricas em comunidades ribeirinhas por exemplo tem uma longa experiência em Belo Monte a compartilhar conosco além disso no âmbito dessas articulações nós já avançamos num diálogo preliminar com a Total outra grande empresa francesa que espera justamente dar sensibilidade que o CNRS sinalize para a empresa qual o potencial que o CNRS encontra na nossa universidade no sentido de nós fazermos projetos para a área de energia renovável a Total não pretende fazer pesquisa em petróleo nem o tema da descarbonização interessa a ela mas os outros modais de energia sim então esse é um tópico importante por isso nós fizemos uma sessão tão completa nessa área na tarde de hoje justamente lá no fotovoltaico para a gente poder avançar nisso e significando que nós estamos atentos ao potencial dessa cooperação na conexão com as empresas francesas que atuam no Brasil sobre o tema dos recursos eu gostaria de dizer que hoje a universidade brasileira ainda não dispõe de recursos próprios substanciais para pesquisa a pesquisa é financiada por organismos nacionais como o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia que é gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e executado pela FINEP no Rio de Janeiro mas no âmbito dos projetos próprios nós crescemos muito velozmente ao longo dos últimos anos nós em 2018 tínhamos 290 projetos financiados apenas e nós passaremos de 600 projetos financiados em 2023 o ano que estamos correndo agora então é um crescimento muito rápido nós estamos inclusive procurando trabalhar nas comunidades no sentido de ter um número menor de projetos mas projetos mais articulados mais ambiciosos de maior escala porque a gestão de projetos também é um problema na medida que você cresce muito projetos de pequeno valor se tornam um desafio então a gente está querendo avançar na direção de um número menor de projetos mas projetos mais robustos de caráter multidisciplinar e financiados com grandes parceiros então nós já temos uma expertise própria para a captação de recursos para financiamento de projetos tanto nos governos nos ministérios por meio de transferências de recursos quanto por meio de negociações com empresas privadas e com as agências que administram fundos de pesquisa de desenvolvimento e inovação eu me refiro especialmente a ANP e a ANEL que são super importantes para os projetos de eficiência energética ou de energia renovável que a gente vai investigar para o futuro em ambos os casos nós queremos adotar um novo modelo de formulação de projetos que é ótimo para a combinação entre pesquisa aplicada e pesquisa básica tanto no caso da ANP quanto no caso da ANEL nós queremos trabalhar com projetos multifinanciados são projetos de larga escala que podem ser financiados por uma empresa a parceira líder e submetidos no âmbito de cada agência a adesão de outros parceiros esse modelo já é um modelo que nos foi demandado pela Petrobras recentemente nós estamos avançando na concepção de um projeto nessa direção e é um modelo que nós já sondamos a FELESC a Companhia de Energia do Estado de Santa Catarina para ela também ser nossa parceira no âmbito da ANEL então nós estamos gradualmente avançando nessa direção eu partilho aqui com os pesquisadores porque isso muda bastante o modo de conceber projetos de pesquisa e ao mesmo tempo nos permite um tipo de integração entre pesquisa básica e pesquisa aplicada que eu acho que é muito fundamental para pesquisa básica então uma dificuldade que a gente tem é de ter financiamento para pesquisa básica porque em geral esse financiamento é caro e não resulta num impacto imediato para o financiador então se a gente tem no âmbito da ANP e da ANEL essa possibilidade do partilhamento dos custos com a pesquisa a gente pode dividir os custos de pesquisa básica entre todas as empresas do setor por exemplo e depois desenvolver as negociações caso a caso com respeito aos incrementos de pesquisa aplicada então esse é um modelo muito novo é um modelo para o qual nos dois setores a gente está confiando que pode avançar por um motivo muito simples em ambos os casos os setores estão sub-expostos ou seja há recursos sobrando para pesquisa desenvolvimento e inovação tanto na área de petróleo quanto na área de energia nós temos projetos de menos e recursos sobrando nesses casos e basicamente isso tem a ver um pouco com o modo como a gente como o campo acadêmico opera em relação a isso sempre muito fragmentado no entorno de um projeto de um pesquisador então o que a gente está propondo ao fazer momentos como esse em que os pesquisadores conversam uns com os outros é fomentar a possibilidade de que a gente tenha projetos maiores mais ambiciosos e que dêem conta desses grandes desafios de longo prazo da pesquisa tanto na articulação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada quanto no desenvolvimento de grandes tópicos que tem a ver com mudança climática a gente não está concordando de graça porque efetivamente ao pensar os projetos e as implicações que o desafio das mudanças climáticas implicam para a gente nós temos que pensar muito grande e muito rapidamente especialmente no que diz respeito aos impactos desse problema nas áreas costeiras do Brasil um problema gigante imediato que demanda muito recurso e cooperação entre os vários agentes da pesquisa então nós estamos trabalhando muito articuladamente nisso e celebramos a disposição do governo da França e do CNRS de dialogar conosco nessa situação então estamos abertos a mais perguntas a perguntas a interações com o livro de Anadege então não sei quem quer começar por favor professor eu vou lhe pedir que fale ao microfone que se identifique para que o pessoal que está nos campos possa nos acompanhar também bom dia meu nome é Paulo Souto Ribeiro sou do departamento de física e queria uma sugestão de vocês em relação às possibilidades de cooperação tendo em vista o seguinte eu me transferi para a UFSC em 2015 anteriormente eu trabalhava na UFRJ e na UFRJ eu tive oportunidade de participar de vários projetos dos CAPS COFECUB principalmente com o pessoal do laboratoire Cárcelet-Bossel muitos parceiros do nosso grupo de pesquisa no Rio e também recebi vários estagiários que vinham com bolsas francesas porque queriam trabalhar e passar uma temporada no Rio de Janeiro então isso era um atrativo e aqui na UFSC eu percebo que a parte de engenharia e inovação é bastante desenvolvida ao passo que a física básica as ciências básicas principalmente a física etc ainda está bastante pequena em termos de participação nas atividades de pesquisa da universidade então ou seja eu tenho impressão que a gente tem necessidade de um impulso que quebre essa inércia que o nosso setor de pesquisa eu acho que toda ciência básica mas em particular na física a gente precisa de algum impulso que possa nos alavancar tirar dessa inércia porque você é pequeno tem mais dificuldade de atrair recursos então a gente está nesse ciclo vicioso precisa passar para o ciclo virtuoso então tendo em vista esse cenário quais seriam as sugestões de possibilidade de cooperação parceiros na França nós temos muitos quais seriam os mais indicados os melhores caminhos que você sugeriria podemos fazer mais de uma questão acho que sim se a gente puder fazer uma série fazemos três e eles vão respondendo a interesse professora Miriam Harton por favor bom dia a todos muito obrigada pela exposição pelas informações compartilhadas e eu só queria perguntar se vocês poderiam falar um pouco mais sobre as ciências humanas eu sou antropóloga também acho que não sei quem de vocês disse há uma presença menor das ciências humanas em toda essa exposição então provavelmente vocês tem mais informações vocês poderiam compartilhar conosco obrigado bom dia é uma satisfação participar então dessa reunião aqui parabenizo os organizadores dessa reunião eu gostaria de saber naquela naquele programa que a Nadege falou sobre mestrado e possibilidades de até dez meses é necessário que o aluno que o mestrando tenha domínio da língua francesa então vou responder as perguntas de ciências humanas vou deixar a física com a Nadege claro não vou pegar a primeira pergunta e depois vou deixar a Nadege falar como dizer eu acho que Florianópolis ganha a não ser tão conhecida como o Rio porque ainda está preservada diria eu eu andei muito esses dias aqui na beira-mar no centro da cidade morando no Rio já estava falando com a Nadege é uma respiração realmente de passar alguns dias aqui de sentir de novo em sei lá um lugar onde todos os sentidos não são tão solicitados como no Rio para ficar no eufemismo que diplomata Livio mas no mesmo tempo eu entendo muito bem o que você quer dizer para fazer uma resposta rápida sem ser prescritivo porque isso também é um perigo com esse tipo de pergunta a gente começa a se sentir bom para dar conselhos e os conselhos não são geralmente bons a primeira coisa é que você já tem relações com o LKB por exemplo esse laboratório Kassler Brosser eles devem ser cientes que você se mudou da UFRJ para a Universidade Federal Santa Catarina mas você ainda está você com sua área de pesquisa com com suas a sua visão etc eu não vejo nenhuma razão de não continuar com os mesmos se eles estão ainda em atividade ou sei lá porque às vezes a gente tem parceiros que se aposentam que já foram já tem outras direções de pesquisa mas acredito eu que não é a questão então a primeira coisa é continuar a falar com eles é a impulsão uma nova cooperação segunda coisa é que não sei exatamente qual é a área de física de você qual tipo de física é quântica informação quântica informação quântica então é a grande a grande tendência agora mundialmente falando mas principalmente na França com essa estratégia quântica que nós temos com muito financiamento eu posso mandar elementos para você talvez identificar outros atores outros laboratórios com quais você poderia entrar em contato e começar a estabelecer discussões e porque não solicitar uma ação internacional emergente do CNRS aquele primeiro passo é uma coisa que eu não mencionei que é muito importante é que esse pedido de projetos de tipo ação emergente rede internacional projeto internacional deve ser a iniciativa do parceiro francês não existe uma chamada específica multinacional onde a gente manda para todo mundo dizendo agora vocês podem responder não primeira coisa é você fala com o colega francês se entende qual tipo de parceria vocês querem fazer ele vai solicitar o projeto no CNRS claro escrevendo o projeto o texto do projeto com você porque não é ele que vai inventar uma coisa com a qual você não concorda mas no final das contas é o cientista francês que vai mandar o dossiê para o CNRS então a primeira coisa é manter o contato com o LKB segunda é identificar outros parceiros e terceiro é o último é finalmente eu vou eu vou cair nessa armadilha de ser prescritivo mas porque eu penso sinceramente que essa pode ser uma solução é se unir se unir com outros colegas é pensar coletivamente é também é pensar interdisciplinar porque é verdade é muito complicado de ficar é de buscar recursos primeiro quando está sozinho segundo quando está numa área que é básica né e a solução vem também da união e da da interdisciplinaridade onde ela está possível eu acho que ela está possível em todas as áreas da ciência foi um pouco longo mas não sei se respondi a sua pergunta obrigado bom ciências sociais e humanidades ah meu desespero não falando disso porque semana passada assim não vou falar quem mas falou uma fala muito legal super importante de uma agência federal para a ciência e foi muito bom super interessante e tem claro uma retomada e esperança mas nem uma menção às humanidades e foram falados muitos exemplos de ciência de inovação no Brasil enquanto o Brasil era um país importante na questão da pesquisa da ciência e nem uma menção às humanidades então eu fiquei um pouco eu estava ao lado do meu amigo do diretor do MAI Eduardo Neves e ele ficou também assim ah bom enfim então na verdade eu bom enquanto a dita para a ciência e a tecnologia eu tenho poucas não sei não sei o que fazer a embaixada tem sim uma vontade de valorização das ciências sociais não temos muitos recursos na verdade mas o que temos é justamente sempre falar das ciências sociais disseminar divulgar o que é feito pelos pesquisadores da humanidade isso é importante não é suficiente claro mas o problema é o mesmo na França não é o problema do Brasil é um problema também na França bom o que eu eu falo muito com os colegas aqui no Brasil é a questão da interdisciplinaridade eu acho que não podemos por exemplo falar de mudanças climáticas de crise ecológica sem ter também a presença de pesquisadores das ciências sociais você estava falando da questão justamente das energias renováveis e de usinas hidroelétricas enfim e a questão justamente que é importante também de trazer de levar as ciências sociais que tem um discurso sobre as populações locais que trabalham com as populações locais então isso eu acho super importante eu acho que na verdade quase qualquer pesquisa poderia ter uma dimensão social e a questão da inovação trazer levar a questão das ciências sociais é super importante porque tem impactos com as populações tem que pensar a adesão das populações a essas inovações o porquê o fato de pensar a qualidade de vida enfim essas coisas bom talvez sobre as ciências humanas uma uma das possibilidades que os pesquisadores de ciências sociais tem lá na França e que os outros pesquisadores das ciências exatas não tem ou das ciências da vida não tem é são a rede de institutos de estudos avançados IEA tem vários na França várias universidades tem e em geral são bolsas entre seis e um ano e é quase sempre voltando para as ciências sociais e humanas isso e é super interessante em geral tem chamadas cada ano é uma boa bolsa em geral de vez em quando tem o alojamento incluído também e em geral eles estão buscando projetos bem não sei inovadores nas ciências sociais é uma das aí tem alguma coisa para pensar tem o colégio em Lyon que recebe bastante pesquisadores do Brasil tem o IEA da Universidade Ex-Marseille que é mais voltado claro para a África do Norte e a Mediterránea mas não sou enfim tem que buscar um pouco aí porque tem oportunidades de mobilidade e possibilidade de ter uma estádia longa vamos dizer humano na França então seria aí mas eu acho que precisamos falar precisamos conversar desse problema que é um problema e talvez justamente a cooperação internacional pode resolver ou podemos incluir muito mais as humanidades dentro das nossas chamadas mesmo sendo chamadas para ciências exatas para a saúde etc a questão da interdisciplinaridade nesse sentido é super importante então seria talvez um critério para aplicar como hoje temos critérios de gênero por exemplo etc de inclusão então a questão de incluir muito mais as humanidades é é uma e ter chamadas também totalmente voltadas para as humanidades também porque não é só interdisciplinaridade eu acho que bom enfim é para discutir ou desculpa sim francês pois é dominio francês é obrigatório é o B1 eu sei que é um problema não sei como vocês estão lidando com essa questão das línguas estrangeiras se tem um centro de estudo de línguas enfim isso vocês têm que falar com suas a direção daqui para ver um pouco como é a questão da formação no francês mas tanto no mestrado é B1 no doutorado também só que no doutorado tem a possibilidade de ter o inglês como a língua vamos dizer sobretudo nas ciências exatas nas humanidades vou falar que e é sempre a universidade francesa que vai decidir no final ou seja se você chega dizendo bom eu estou fazendo um doutorado em matemática não preciso do francês se a universidade francesa fala sim você precisa o aluno vai ter que ter um certificado em francês então isso é muito mais do que nós são critérios das universidades francesas muito obrigado ainda vamos abrir para mais mais questões só antes fazer um pequeno comentário sobre isso que você acabou de falar isso me ocorreu uma inovação que o CNPq passou a acrescentar aos seus editais desde o ano passado não sei se os que participaram perceberam bom todo mundo que participou percebeu que o CNPq criou uma parte final no edital para divulgação científica agora os projetos precisam compulsoriamente conter um plano de divulgação dos resultados era uma coisa que não vinha ocorrendo até então isso produziu um impacto imediato basicamente as pessoas passaram a procurar a profetoria de pesquisa para saber o que botam lá quais são os recursos que a universidade pode mobilizar para isso e aí a gente então fez um texto padrão para apoiar os pesquisadores que nos demandaram esse tipo de solução mas me parece que o objetivo do CNPq era um pouco mais do que apenas usar os recursos da universidade cada projeto pudesse pensar a dinâmica de disseminação do conhecimento que resultaria dele acho que uma lógica análoga pode ser aplicada aos projetos de várias áreas que tenham em que se possa eventualmente incluir um modo de aferir ou mapear o impacto social das invenções então por aí construindo uma conexão evidentemente num produto que precisa ser necessariamente dialogado com as pessoas para entender como que a gente promove ou estimula essa multidisciplinaridade sobre o francês a aliança francesa em Florianópolis é super ativa a diretora Marilyn Pelican é uma moça muito legal super dinâmica eu acho que ela está de licença maternidade mas vai voltar daqui a pouco e podemos pensar também em parceria aliança francesa para ter descontos enfim a aliança francesa evidentemente é importante também nessa questão da língua francesa bom dia obrigado pela apresentação de vocês meu nome é René Biroc eu sou professor do programa de pós-graduação em administração e a minha pergunta está falhando não está ótimo está bom a minha pergunta basicamente ela está relacionada a como pensar de forma mais integrada numa parceria entre o nosso programa de administração que tem uma característica bastante interdisciplinar que é uma característica do nosso campo de conhecimento ou seja ele vai desde uma área que dialoga bastante por exemplo com questões mais técnicas como as engenharias por exemplo até uma área que vai com diálogo mais próximo das questões sociológicas ou seja a gente tem bastante interdisciplinaridade recentemente estamos começando agora o nosso curso de graduação ele foi todinho reestruturado ele está centrado no ecossistema de inovação aqui de Florianópolis do estado de Santa Catarina mas não só da inovação tecnológica mas também da inovação social então a minha dificuldade é compreender dentro do nosso programa de pós-graduação já que nós temos muita diversidade de atuação eu mesmo por exemplo tive agora no mês de fevereiro na França na Universidade de Lyon 3 e também em Montpellier fazendo pesquisas e trabalhos conjugados e como isso outros professores fazem também tem esse hábito mas sempre de uma forma muito individualizada não existe nada do ponto de vista mais institucional e essa é um pouco da nossa dificuldade num campo interdisciplinar ou seja como por exemplo poder pensar algo que possa institucional institucionalmente nós estabelecemos uma relação com a França com o CNRS e não só de forma individualizada por exemplo grupos de pesquisadores dois, três pesquisadores franceses aqui alguns pesquisadores e fazer uma ação pontual se vocês tem alguma sugestão nesse sentido a gente tem bastante abertura por exemplo realizamos agora um colóquio que terminou no sábado com a participação efetiva de vários pesquisadores franceses também então temos muita isoladamente os nossos professores tem muita participação em relação com a França mas institucionalmente o nosso programa é muito fraco então se tem um caminho que a gente vocês poderiam sugerir nesse sentido bom dia agradeço as explanações e também o questionamento dos colegas então eu acho que está sendo para mim bastante esclarecedor eu sou a professora Andréia Trentin do Centro de Ciências e Biológicas e a minha fala vai ao encontro dos colegas da administração e da física eu tenho uma tradição no meu laboratório pessoal e com alguns colegas de cooperação com a França várias instituições mas sempre também no âmbito individual então eu tenho observado estava pensando aqui tenho vários colegas que eu repesso no meu departamento inclusive do Centro de Ciências Biológicas que tem essas ações individuais então pensando após a fala dos meus colegas que caberia também a USP seria interessante a própria universidade fazer uma chamada interna uma organização interna desses docentes para tentar ver uma integração das áreas e talvez isso fortalecesse uma abordagem mais multidisciplinar então a minha fala é no sentido de chamar a UFSC como uma intermediária porque as ações estão muito no sentido individual eu já estive na França duas vezes 2002 2015 mas sempre no âmbito individual e estou me preparando para um terceiro retorno também no âmbito individual e a gente se sente um pouco perdido nesse sentido concordo com a fala de que a organização nossa em rede facilita bastante e nós temos os elementos aqui na UFSC então eu acho que uma organização interna institucionalizada pela própria UFSC nos vários setores talvez primeiro eu acho que iria ter um sucesso maior pensando depois no intercâmbio UFSC CNRS ou outras porque eu já tive unidades mistas CNRS Colégio de Trâns e CNRS em CERN e eu tenho agora um contato inicial ainda em CERN então não sei aí eu fiquei um pouco perdida só CNRS em CERN e como é que funciona então mais numa questão aí talvez se eu pudesse me dar alguma sugestão de como abordar nessa questão do INSERN Bom dia primeiramente agradeço a oportunidade dessa atividade para que a gente possa discutir possibilidade de cooperação com a França e eu me coloco um pouco na mesma questão está ligado? está ligado? ah está está sendo transmitido e é importante que o pessoal dos campos te ouça também ok e vai um pouco na linha de todos os colegas e colegas que já falaram aqui mas também um pouco com relação à preocupação da professora Miriam Harton porque somos das ciências humanas eu sou Rodrigo professor de sociologia do departamento de sociologia e de ciência política e retomo essa preocupação das redes individuais vinculadas a contatos específicos de pesquisadores com outros pesquisadores na França e é o que nós temos eu tenho tentado fazer mas outros colegas aqui esbarramos muito no caso da ciência humana principalmente que nós temos pouquíssimos financiamentos ou oportunidades de pesquisa e eu queria um pouco uma discussão ou uma indicação do que poderíamos fazer já notei várias coisas aqui nós temos projetos em andamento mas também são projetos individuais com o MR na França vinculado à Escola de Autos de Ciências Sociais que eu tentei acho que em 2019 fazer uma parceria com a UFSC que está parada faz tempo já então também é uma coisa que eu gostaria de indicações ou de possibilidades vale a pena fazer uma rede inicial individual para depois institucionalizar não vale essas coisas podem funcionar como efetivamente como é que a gente pode fazer isso porque pessoas nós temos só não temos a indicação de como fazer obrigado então três perguntas mais ou menos a mesma a mesma ideia como passar da dimensão individual na dimensão coletiva e também qual é o caminho mais recomendado para chegar no sucesso o mais rápido possível vou começar com uma parte talvez específica em CERMA e CNRS são dois organismos duas instituições de pesquisas diferentes mas com a mesma filosofia finalmente fora da França estamos os mesmos eu acho que um colega meu do INSERM se fosse porque eles não tem equivalente de representação no internacional como temos no CNRS mas um colega meu teria exatamente o mesmo discurso não existe diferença fundamental de filosofia na cooperação com o CNRS com o INSERM finalmente o que existe é um a relação dentro das duas equipes segundo os recursos para poder fazer a cooperação e finalmente a terceira parte é a integração para conseguir se projetar no longo prazo então você pode continuar com o INSERM do mesmo porque você trabalhou com o CNRS e finalmente a gente vai ter exatamente a mesma filosofia então para responder simplesmente eu diria que a integração ou uma ação coletiva passa necessariamente para a etapa individual isso é a base fundamental a cooperação internacional não se decreta não é porque finalmente alguns políticos decidem que temos que cooperar se não existe afinidade pessoal interesses científicos comuns e interesses finalmente recíprocos o que eu ganho trabalhando com a França o que o colega francês trabalha em parceria com um colega da Universidade Federal de Santa Catarina finalmente esses são os ingredientes fundamentais então se vocês já tem a dimensão individual isso o primeiro passo foi feito depois são questões específicas biologia administração ciências humanas e sociais cada cada área tem culturas de cooperação diferentes com ferramentas de cooperação diferentes no seu caso eu diria que a gente tem um exemplo já talvez Nadege vai poder falar como Fernando conseguiu aquela parceria com a Universidade de Lyon como ele conseguiu até esse master comum internacional franco-brasileiro em direito talvez esse é um exemplo para contar vou deixar Nadege dar alguns exemplos em ciências humanas e sociais eu diria que finalmente dos 10 institutos disciplinários do CNRS o mais ativo na América do Sul e no Brasil é o Instituto de Ciências Humanas e Sociais do CNRS por quê? porque tem muitos projetos de tipo rede internacional onde cientistas em ciências humanas e sociais franceses conseguiram parcerias com o Brasil Chile e Argentina em vários temas democracia o mundo antigo tem antropoceno também tem vários exemplos que já funcionam então talvez dá uma olhada eu vou mandar para você se você me escreve depois posso mandar a lista exata das redes internacionais em ciências humanas e sociais na América do Sul os projetos internacionais que já existem aqui e um fato importante é que esse centro internacional que nós vamos criar com a USP é um centro que se quer ser inclusivo e não exclusivo quer dizer a USP vai ser a universidade onde finalmente vamos botar um P mas esse P é um polo de atração das cooperações com as outras universidades brasileiras e se por exemplo o laboratório internacional em ciências humanas sociais que vamos abrir com a USP que vai ser bem largo em termos de disciplina interesse você tem que ir buscar a cooperação com o CNRS via uma parceria que provavelmente já existe com os cientistas da USP então existem soluções estamos trabalhando nisso eu estou bem feliz que estamos aqui hoje perguntando essas coisas básicas nós também aprendemos muito e com certeza e sua abertura abertura finalmente de um novo período de cooperação depois alguns anos onde essa cooperação foi um pouco mais um nível um pouco mais paradinho agora estamos aqui para discutir e falar de como vamos poder fazer eu acho que talvez eu tenha uma dica para vocês eu acho que é importante quando vocês têm um projeto internacional assim o que vocês querem estruturar uma parceria que é de eu trabalhei com esse pesquisador tal e o outro e agora queremos estruturar e seria bom se a gente poderiam pensar um pouco mais no médio longo prazo vocês têm que ir nas suas direções de relações internacionais e falar com o pessoal de vocês tanto aqui na USP e falar a mesma coisa para os colegas franceses porque eu acho que é importante de falar disso com eles porque eles não se dão conta de vez em quando do que está acontecendo de fato e falar não temos as ferramentas tem que criar novas ferramentas tem que flexibilizar precisamos queremos fazer coisas mas estamos aí sem saber como fazer e é bom de dizer isso para os colegas franceses também porque eles estão no laboratório deles como o Lívio falou muitos deles muitos dos franceses não sabem quais são as ferramentas de cooperação lá na França lá na universidade deles lá no organismo de pesquisas deles então é importante de chegar e se vocês chegam com um bom projeto eu acho que isso pode mudar as coisas porque eles vão pensar puxa não podemos deixar essa coisa assim se perdendo vamos pensar numa coisa vamos chamar o ministério de ensino superior o que temos vamos ver enfim então eu acho que é importante a atuação de vocês enquanto pesquisadores porque vocês que estão fazendo a ciência então tem que desculpa eu estou meio mas é importante eu acho que que isso pode mudar as coisas porque as políticas de cooperação são feitas no ministério de vez em quando sem pensar no que é de fato é feito por vocês então tem que chegar nesses lugares que estão aí para escutar vocês e vocês chegando bom eu tenho um projeto mas é com um argentino com um xeriano com um cara da noruega e um francês o que podemos fazer com isso então é isso fazer provocações mas é importante de não ficar só com essa amar como se diz amargo não amargo isso e bom não tem não tem não mas tem que pensar juntos e falar com o pessoal de vocês que trabalham sobre essas questões de relações internacionais vamos aproveitar inclusive para falar agora o cara que fala de relações internacionais ele vai poder dar o feedback evidentemente tem uma questão que a professora Andréa suscita ali que envolve a nossa dinâmica interna então o professor Pinheiro fala depois eu tenho uma coisinha para falar também bom exatamente por isso que eu havia pedido a palavra na verdade é o seguinte nós temos nos convênios de cooperação internacional nós temos diferentes interesses aqui nós estamos falando principalmente sobre os interesses de pesquisa mas nós também temos interesses de ensino de diploma de coquetela então são os interesses são mais variados e eu gostaria também de comentar que o fato de haver um convênio de cooperação não quer dizer que há atividade nós temos 390 convênios aproximadamente e muitos depois de 5 anos nós vamos ver não houve atividade nenhuma por quê? porque é preciso que haja interesses objetivos das pessoas que fazem as coisas que fazem que constroem os programas de cotutela de diploma é preciso que haja pesquisadores interessados em colaborar em pesquisa então me parece que esse evento aqui ele é muito importante muito interessante no sentido de despertar essas possibilidades e eu gostaria de sugerir aqui especificamente para os colegas para o professor Jacques e para os nossos visitantes franceses que a gente pudesse talvez pensar numa chamada que abrangesse todas as áreas do conhecimento e que envolvesse a UFSC a FAPESC se houver interesse da FAPESC nisso a CAPESC e o CNRS e outras instituições francesas porque se trata como bem disse como bem manifestou aqui os nossos colegas franceses se trata de um movimento bilateral e não unilateral nós não queremos ser alunos da França nós queremos que haja uma cooperação numa condição de igualdade ou seja queremos que os franceses venham para o Brasil queremos que os brasileiros vão à França queremos que haja recurso brasileiro envolvido na cooperação queremos que haja recursos franceses envolvidos na cooperação basicamente essa é a nossa ideia e a Secretaria de Relações Internacionais está sempre disposta a cooperar temos algumas iniciativas eu diria de sucesso com a PROPESC com a PROPG e pretendemos continuar com isso então a ideia que eu deixo aqui é se nós pudéssemos construir uma chamada que pudesse abranger todas as áreas para que nenhuma área fique de fora que pudesse abranger recursos brasileiros e franceses e também a vamos dizer assim a participação igualitária de franceses e brasileiros seria eu acho que seria um sonho a ser realizado obrigado Pinheiro ainda rapidamente sobre a questão da André a gente está tentando lidar com questões ou desafios que são muito antigos e que não foram enfrentados nós passamos também os últimos muitos anos com muito desestímulo para fazer pesquisa de ponta por motivos óbvios sem orçamento e com uma censura direta e hostil ao trabalho dos cientistas no Brasil agora então a gente está tentando retomar isso e a gente está claro reconhecendo que estamos fazendo algumas chamadas elas estão produzindo algum resultado esse momento aqui é um momento desse tipo que você fala porque as pessoas precisam se conhecer até para facilitar que elas interajam umas com as outras mas fazer isso em uma universidade como a nossa é super complexo tem 15 unidades diferentes espalhadas em vários territórios e tal um ator importantíssimo para isso são as coordenações de pesquisa dos centros nós estamos tentando sensibilizar a câmara de pesquisa para que as coordenações de pesquisa façam esse trabalho mas aí os coordenadores dizem que estão sobrecarregados e não conseguem dar conta então a gente está tentando ver se consegue encontrar uma estrutura técnica no âmbito da Propesc que possa apoiar os coordenadores de pesquisa dos centros porque a gente discorda da ideia de que uma unidade centralizada vai ser capaz de dar conta disso a gente precisa descentralizar para ser mais eficaz por outro lado acreditar que só os coordenadores de pesquisa vão conseguir fazer isso é um pouco ingênuo então estamos tentando lidar com esse desafio e aceitamos todo tipo de ideia para isso a gente vai fazer uma última rodada agora só porque nós temos horário aqui com o pessoal e a gente precisa também ir lá para o Sapiens e já temos cinco pessoas inscritas então vamos ver como é que a gente organiza aqui essa reta final tem o Rui tem uma pessoa do Youtube tem o Linde tem o parceiro lá tem o professor Belli e tem a André que quer fazer uma fala final ali vamos tentar resolver esse depois tá vou te botar na lista também Marta não é mas dá para fazer então vamos começar com o Rui minha área era farmacologia doenças neurodegenerativas e hoje estando então à frente da Proreitoria de Pós-Graduação também reconheço que principalmente a nível brasileiro a pesquisa ela ela caminha muito bem quando associada com a Pós-Graduação uma vez que são os estudantes de mestrado doutorado essa essa força para exercer os projetos de pesquisa nesse sentido então só gostaria de divulgar junto aos colegas em novembro do ano passado nós aprovamos na Câmara de Pós-Graduação uma resolução que trata de redes colaborativas de Pós-Graduação da UFSC então a gente sabe que existem essas redes com programas de Pós-Graduação de várias instituições mas isso não é o caso é uma resolução número 5 se não me engano mas que trata da possibilidade não de criação de um novo curso de Pós-Graduação são programas já existentes dentro da UFSC mas que tem temas que um desses cursos não trata isoladamente então já existe agora a proposta da primeira rede da criação da primeira rede que é do tema aeroespacial já vislumbramos professor Jacques a criação de uma rede na área de canabinoides já temos aí diferentes colegas pesquisando nesse tema então assim porque eu estou falando isso que eu acho que essas redes podem ser também uma forma de organização interna dos pesquisadores em cima de temas que depois facilitam o estabelecimento dessas cooperações internacionais e também a captação de recursos o professor Daniel Granada pergunta se no caso de ser cidadão francês estar vinculado como professor adjunto na UFSC ele teria alguma possibilidade de propor diretamente ao CNRS ou se ele precisa de um vínculo com a França bom dia gente parabéns pela mesa acho que o debate está sensacional a gente tem enfrentado em uma série de desafios e agora junto com o William e com o professor da Argentina e aí eu queria saber exatamente isso o senhor colocou a possibilidade de obtenção desses contatos através de uma lista por exemplo mas eu queria saber mais objetivamente como que o CNRS tem visto a questão climática porque aqui no instituto a gente tem observado que vai tem várias frentes frente de energia bem interdisciplinar frente de energia frente de desastre de diminuição da vulnerabilidade de saúde de qualidade ambiental então é bastante abrangente mas para criar essa aderência melhor inclusive com esses parceiros na Argentina ou outros colegas aqui do Brasil mesmo como é que a gente pode encaminhar isso como é que o CNRS tem visto a questão climática e como que a gente pode criar dentro do instituto uma aderência melhor para fazer esse diálogo ser mais justo e a gente está tendo cada vez mais de uma dão como é que o CNRS tem na primeira cidade na primeira vez o CNRS terá as coisas que tem que ser que o ano só pode para o CNRS tem que ser um ano dois anos para o CNRS extremamente que o CNRS não está fazendo ele joga dentro de uma cidade para a universidade de todos mas a universidade de todos ali tem que resolver a razão de eles não querem fazer uma aula que foi maestra que é o CNRS não saia porque a bolsa ele parta o projeto está aprovado a classe e agora para a universidade de todos a instituição que é o programa do sistema é ruim então eu acho que o nome é ódio que está em instituição mas o trabalho é extremamente maior que é um projeto de estudos a classe em 15 meses e o projeto está funcionando em 1922 vamos ficar com 2022 mas agora com o trabalho que todas as instituições está tendo uma coisa realzada de todas as tentações, de tantos detalhes que o seu arquiteto está tendo em frente, e não faz o que. Dendo que o fato, se o seu veneno é extremamente interessante, e o meu trabalho está tendo em frente, e está tendo em frente, e até com dois, e o trabalho está tendo em frente, e no geral, é interessante que o seu arquiteto está tendo em frente, Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo Belli, sou professor da Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu quero dizer que talvez 60%, 70% do nosso quadro de professores são professores que fizeram sua formação na França. É isso, não é, William? Mais ou menos isso. Aqui nós temos dois professores, um terceiro. Então, eu queria reforçar a ideia de se fazer, criar uma agenda interna na universidade. Acho que está sendo delegada um pouco de responsabilidade agora para nós, já visto o interesse do CNRS. Então, acho que agora, professor, já que é a minha falha no sentido de, na linha do que o professor Paulo falou, criar essa agenda, um tema, abrir para a universidade, porque eu acho que nem todos conseguiram ter acesso àquela chamada no início do ano. Eu mesmo me perdi. Então, fortalecer essa ideia dessa parceria, porque eu acho que a França é o país que tem, se eu não me engano, o maior tempo de cooperação internacional com o Brasil. 45 anos em relação aos outros países. 40 anos foi comemorado em Recife. Inclusive, na época, o presidente da CAPES tinha um total desconhecimento de que nós estávamos comemorando 40 anos de cooperação com a França, o que era normal. Mas eu acho que, nesse momento, nós estamos numa nova era, num novo momento de nação, com verba para pesquisa. Eu vou estar presente amanhã na reunião também com o Centro Tecnológico. Então, é nessa linha. Mas eu tenho uma dúvida. A relação do INSA. Nós temos no Departamento da Gerência Centro-Ambiental projetos com o INSA. E o CNRS, ele tem uma agenda separada do CAPES e COFECUB, por exemplo, e tomadas de editais. E nessa linha, o que é essa linha? Obrigado, professor. E aí, professor André? Só para finalizar, me parece, da fala dos colegas, que o primeiro passo, que é o material de base para as parcerias, que são os contatos individuais, já existem amplamente. Porém, percebi também, esse é o primeiro ponto, que os pesquisadores, os professores, estão tendo dificuldade de dar o segundo passo, de passar dos contatos individuais para as colaborações, para uma organização. Terceiro, eu percebo, nós estamos aqui após uma consulta da Secretaria de Inovação, que já tem o mapeamento inicial. Então, a minha sugestão seria muito simples. A Secretaria de Inovação, a partir desse mapeamento inicial, colocar os pesquisadores de cada centro, de cada, aí eu penso, concordo, que teria mais efetivo regionalizar em termos das áreas de concentração, para eu colocar esses pesquisadores unidos, juntos, para a partir daí buscar as ferramentas e seguir em frente. E concordo com o professor Rui, que a pós-graduação é fundamental, mas não só. Eu conheço vários professores que tiveram contatos individuais, mas não pela pós-graduação, a partir de projetos de extensão, ou projetos mesmo de ensino. Então, a minha sugestão é para não perder esse mapeamento que a Secretaria de Inovação já fez, que foi bastante importante. Uma boa ideia. Dá para a gente pensar pessoas que possam fazer isso. A senhora Márcia e a Júlia, fechamos. A senhora Márcia, fechamos. A senhora Márcia e a Júlia, fechamos. Um depoimento da minha experiência com a França. Eu tive várias cooperações com a França, com o INSAD de Lyon, foi excelente. Mais recentemente, com a Universidade de Marseille, e também com o Toulouse, sempre foi muito legal. Fui convidado também para participar de algumas bancas. O que eu vejo na dificuldade da... Primeiro que eu concordo com o que foi dito pelo Lívio, que a cooperação sempre começa com um indivíduo se relacionando com outro indivíduo. E aí cabe muito a questão de ampliar. Eu sempre trabalhei nessa de ampliar. E foi muito legal. Recentemente, temos que... Uma coisa que a gente não se dá conta, mas esse apagão da pandemia foi terrível. Nós perdemos um pouco o zelo que realmente está tendo que ser recuperado. E aí tem que ter uma ação de todos. O CNPq e a Capes também vinham limitando os projetos. E depois tivemos quatro anos de um governo que praticamente quase que acabou mesmo. Claro que já vinha desde lá do tempo da Dilma também. Havia uma recaída grande. Então, para não me estender, a cooperação foi, assim, vital para a minha pesquisa, o meu desenvolvimento, o meu enquadramento no CNPq. Foi excelente. Mas uma coisa que o professor Pinheiro falou, das relações internacionais, é que nós queremos reciprocidade. A reciprocidade não é tão fácil. Principalmente no que tange à mobilidade de alunos. Quando eu tive, por exemplo, doutorado com tutela, com a Universidade de Marseille, foi excelente, mas a bolsa foi do CNPq. Conseguimos aquela bolsa sanduíche de um ano. E depois, na sequência, eles conseguiram mais um apoio ao aluno doutorando. Foi muito legal. Depois um outro também, assim. Então, a dificuldade é manter. E isso vai continuar sendo. Porque as demandas sobre a França também são enormes. Agora, a professora da ciência biológica falou uma coisa interessante, que é essa ramificação entre nós. Eu acho isso super positivo. O professor falou que a professora de antropologia é especialista no Belo Monte. Eu, inclusive, tive um aluno no meu curso de energias renováveis que fez um dos trabalhos, era Belo Monte. Eu passei para ele. Porque você abre a página de Belo Monte, é uma maravilha. Mas vai ver o documentário lá, o que é que acontece. E por aí vai. Então, eu vejo por aí também um ponto. Não é fácil. Não é fácil. A cooperação não é fácil. É sempre um namoro difícil. Mas que tem que ser regado, cultivado. Tem os projetos. Os projetos nossos são sempre longos. Tem que dizer tudo, tudo, tudo. Não tem bem um dinheirinho pequeno. Mas a gente tem que fazer magia com esse dinheirinho. Não tem saída. Eu não vejo o que vai mudar tão cedo. Mas nessa área, por exemplo, de energias, a transição energética, existe espaço para todos. Para todas as áreas. O professor falou na área de administração, na área de ciências humanas, na área de ciências biológicas. O problema é que quando a gente vai ampliando demais, não tem bolsa para todo mundo fazer uma visita. É difícil. E só para terminar, não sei se o pessoal do CNRS, porque nós estávamos lá em Maceia, querendo fazer justamente uma proposta de um laboratório internacional. Depois, não sei por que, a gente não conseguiu levar isso para frente. E outro ponto é o AMSUD. Já ouviram falar do AMSUD? Fizemos o primeiro AMSUD lá em Maceia. O segundo seria no Chile. Isso foi em 2019. E o pessoal do Chile, parece, ficou meio... Eles estavam super entusiasmados, e aí com a pandemia... Então, temos também que dar uma reinjeção de ânimo na questão da cooperação. Por isso que estamos aqui, justamente. Por isso que solicitamos, que acreditamos realmente que tudo isso tenha uma base bem fértil, e que é suficiente só dar de novo a impulsão para... Só a sua do AMSUD, se permitir, participamos aqui da UNFSC, além de mim, um outro colega também, da UNFSC, também da UNSP, e o pessoal do Chile, foi muito legal. E eles querem ampliar isso, mas parece que ficou meio em recaída. Bom, vamos aos comentários finais, então, dos nossos convidados. Eu vou responder rapidinho às perguntas. Primeiro, a pergunta que chegou pelo... Rafael? Rafael. Rafael. A resposta é não. Ele não pode fazer sozinho, só porque ele é cidadão francês, infelizmente, diria. É sempre aquela coisa, tem que buscar o parceiro francês, porque ele é empregado do CNRS, ou faz parte de um laboratório do CNRS, ele que vai fazer aquele documento final. Depois, a resposta para você. Claro que sim, existem laços com a Argentina, possíveis com a Argentina no ambiente climático, a transição energética, as questões ambientais são estratégicas para o CNRS. Eu diria só uma coisa, dá uma olhada, por favor, no site web do Laboratório Internacional do CNRS, que acontece em Buenos Aires, que se chama IFAS, Instituto Franco-Argentino de Questões Climáticas e Seis Impactos, Seus Impactos, para ver quais são as disciplinas. Se você vê algumas coisas que estão realmente em relação com o que você, com sua pesquisa própria, o contato é imediato. Daí lá começamos. Para você, me escreve, por favor, ou fala para o colega francês de me escrever, porque esses nozinhos administrativos que parecem indestrutíveis, a gente pode resolver bem rápido com os bons contatos. Seria um pecado parar uma cooperação só porque existe um desentendimento administrativo em Bordeaux. Eu acho que eu vejo um pouquinho qual é a questão, então fala para ele me escrever, por favor, bem rápido. Basicamente é isso. Eu acho que depois eram só comentários internos. A Rafaela vai mandar os comentários do Lívio e da Dede para todo mundo. Desculpa, eu preciso sair porque tenho que pegar uma filha de seis anos na escola, ela não pode esperar. Eu só queria agradecer muito a presença de todos e todas, agradecer muito também a presença da missão francesa aqui na UFSC e colocar um aspecto importante que a CINTER através do Idioma Sem Fronteiras e através do NILT tem cursos de preparação na língua francesa para os nossos estudantes e professores e técnicos que eventualmente vão à França. Porque essa é uma barreira que tem ocorrido na internacionalização exatamente do idioma. Então, estamos à disposição e continuamos, já que a gente vai continuar essa... aqui se falando. Muito obrigado, Pinheiro. Nadege. Eu queria também falar a mesma coisa do que o Livio, ou seja, estamos aqui no Brasil justamente para ajudar vocês a resolver esses problemas administrativos. Sabemos o quanto é complicado de conseguir uma convenção da CUEI. Temos, em geral, os bons contatos e, em geral, eles nos respondem rapidamente. A mesma coisa para a questão dos vistos. Se vocês têm problemas de visto, estou aqui no consulado falando diretamente com o chefe de chancelerie e, em geral, isso resolve no dia mesmo. Eu quero, então, eu tenho o meu visto para o meu pesquisador. Então, é isso. Fazem parte das nossas tarefas. de chancelerie de chancelerie Agradeço o engajamento de todo mundo. Acho que tivemos uma excelente manhã. E eu vou, professor André, acho que vou pôr a circular na lista de pessoas que apresentaram propostas da chamada, os resultados da chamada, para que todo mundo possa conhecer o trabalho de todo mundo. Não é segredo isso. e a gente pode, com esse movimento, selecionar algumas pessoas que possam liderar esse trabalho de articulação, talvez, nas grandes áreas do conhecimento. Três pessoas, cada uma para uma grande área do conhecimento. E aí a gente faz primeiro essa articulação nas áreas do conhecimento e depois as pontes entre elas. Isso acho que pode nos ajudar a ter projetos integrados e avançar mais fortemente nessa cooperação. Muito obrigado, Livio. Muito obrigado, Nadej, pela cooperação. A gente segue em uma longa agenda essa tarde. Obrigado, colegas. Até a próxima. Obrigado.